Da Europa para o Minho A atualidade revista pelo eurodeputado José Manuel Fernandes à conversa com o jornalista Paulo Monteiro Sempre em destaque A Europa, Portugal e o Minho Entrevistas, positivos e negativos e as sugestões para o fim de semana Da Europa para o Minho Um programa do Departamento de Informação da Rádio Antena Minho Muito bom dia, bem-vindos a mais um programa da Europa para o Minho Um programa, uma conversa aqui todos os sábados com o eurodeputado José Manuel Fernandes Durante uma hora os temas da atualidade do nosso Minho nosso país e da nossa União Europeia vão estar aqui em destaque Hoje vamos falar de saúde Todos sentimos na pele o quanto é urgente resolver o problema que está neste momento a acontecer de forma mais gravosa no Serviço Nacional de Saúde É um dos principais focos desestabilizadores no nosso sociedade e está a prejudicar muito os portugueses Por isso, o programa de hoje vai ter como convidado Carlos Cortes Bastonário da Ordem dos Médicos Refira-se que este programa está a ser gravado excepcionalmente na sexta-feira, 25 de novembro Da Europa para o Minho É um programa do Departamento de Informação da Rádio Antena Minho com apresentação e realização de Paulo Monteiro A Sonopolis TESA está a cargo de Manuel Pinto Da Europa para o Minho Mais uma vez, bem-vindos a mais uma edição do programa da Europa para o Minho Programa de Informação, Debates e Intervistas na Rádio Antena Minho No nosso programa de hoje trazemos à antena um tema que preocupa e ocupa o cotidiano e a todos O estado caótico em que está o Serviço Nacional de Saúde Para conversarmos sobre este tema que todos os dias é capa de jornais Temos como sempre o eurodeputado José Manuel Fernandes e o bastonário da Ordem dos Médicos Carlos Cortes Muito bom dia Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite Sr. Bastonário É um gosto tê-lo neste nosso programa Muito bom dia Cumprimento a todos Cumprimento o excelentíssimo eurodeputado Dr. José Manuel Fernandes e agradeço enfim este convite este 11 convite no momento que é verdade e referiu particularmente difícil da saúde em Portugal nós hoje temos o Congresso do Nacional da Ordem dos Médicos e também deixe-me assinalar o dia de hoje que é um dia importante para os médicos hoje a Ordem dos Médicos faz 85 anos tem 85 anos de existência e estamos a festejar enfim este dia que é um dia relevante não só para os médicos mas também para a saúde dos portugueses e para todo o país Muito obrigado Muito obrigado Muito bom dia também José Manuel Fernandes Muito bom dia É um prazer também discutir este tema não só atual como e essencial para os portugueses e nós temos excelentes profissionais de saúde digo-o sempre temos boas infraestruturas é preciso do meu ponto de vista uma boa organização também e que cada um faça a sua parte e eu considero que o governo tem a obrigação de fazer aquilo que lhe compete e não tem feito Muito bem vamos conhecer um pouco melhor o nosso convidado de hoje Carlos Cortes o bastonado da Ordem dos Médicos vive em Coimbra desde o início dos seus estudos superiores concluiu a sua licenciatura em medicina em 1999 e desde então tem exercido a sua atividade profissional no Instituto Nacional de Saúde como patologista clínico tem a subespecialidade de microbiologia médica desde 2020 detém também a competência de gestão de serviços de saúde da Ordem dos Médicos desde 2020 a pós-graduação em gestão e direção em saúde e a pós-graduação de ética em saúde pela Universidade de Coimbra tem uma vasta atividade profissional que iniciou nos hospitais da Universidade de Coimbra e antes da entrevista vamos recordar a declaração de intenções do atual bastonário neste momento difícil que atravessamos exigirei que o papel central dos médicos no sistema de saúde seja reconhecido e valorizado sem exceções serei um bastonário de intervenção no setor e nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde serei a voz de todos os médicos pela dignificação da profissão pela melhoria das suas condições de trabalho pela valorização e segurança do ato médico e pela qualidade da prestação dos cuidados de saúde em Portugal mais uma vez bem-vindo este nosso programa da Europa para o Mundo Sr. Bastonário eu começava-lhe pela primeira questão é como é que vê o estado da saúde em Portugal eu penso que o estado da saúde em Portugal neste momento é visível não só para o bastonário da ordem dos médicos mas para todos os portugueses e fundamentalmente e infelizmente para aqueles que mais fragilizados com problemas de saúde têm que recorrer ao Serviço Nacional de Saúde e de facto nós temos em primeiro lugar um impacto muito negativo no SNS que é visível através dos órgãos de comunicação social que é o impacto do Serviço de Urgência mas eu não queria que se pensasse que o problema hoje do país enfim o problema da saúde em Portugal se limita ao Serviço de Urgência é um problema de todo o SNS é um problema das consultas da grande lista de espera das consultas é um problema das cirurgias é um problema de um conjunto de técnicas que tem que ser feitas de diagnóstico de intervenção sobre o doente e que está a ser muito difícil esse acesso dessa resposta em saúde para os doentes e enfim o maior impacto aquele que é mais visível é neste momento na urgência e eu chamaria para terminar esta primeira enfim a minha resposta a atenção para um problema que está a surgir mas que ainda não é visível que são todos estes doentes que por força das dificuldades do acesso aos serviços de urgência de todo o país acabam muitas vezes para ou por um lado decidir não ir ao serviço de urgência ou por outro lado estar imensas horas à espera nós temos relatos de 12 ou até 24 horas à espera de serem atendidos no serviço de urgência e que por força ou desse atraso ou de o não atendimento estão a desenvolver complicações graves das suas patologias estão a chegar neste momento aos serviços de urgência doentes em situação de emergência em situação de limite de vida em situações muito complicadas que deviam ter sido tratados há uma ou duas semanas mas como não tiveram resposta do serviço de urgência acabam por desenvolver complicações muito graves o que eu quero dizer com isto é que o verdadeiro impacto daquilo que está a acontecer neste momento na saúde vai ser visível nas próximas semanas vai ser visível nos próximos meses com muito mais gravidade daquela que nós constatamos hoje e eu sei que fez recentemente uma viagem uma visita aos distritos de Braga e de Viana do Castelo nós já lá já falaremos sobre o assunto há uma questão primeiro também é que sem médicos não há Serviço Nacional de Saúde uma frase sua o que é que o que fazer para haver médicos e consequentemente Serviço Nacional de Saúde sim eu refirmo essa frase num contexto muito especial em que eu sou bastonário da Ordem dos Médicos e neste momento os médicos estão a desenvolver uma intervenção um grito de alerta muito concreto ao Ministério da Saúde mas obviamente que sem médicos não há Serviço Nacional de Saúde sem enfermeiros não há Serviço Nacional de Saúde sem um conjunto de outras profissões de técnicos há uma grande equipa do Profissional de Saúde que é muito respeito que está a ter dificuldades os próprios enfermeiros neste momento também estão a entrar num período de contestação eu sei das imensas dificuldades que por exemplo os assistentes operacionais ou os assistentes técnicos são os administrativos dos hospitais e dos centros de saúde das imensas dificuldades que eles estão a atravessar portanto há aqui um conjunto de aspectos que espelho uma transversalidade de problemas de todas as profissões tem impacto muito grave obviamente sobre a profissão médica mas sobre um conjunto de outras profissões o que tem acontecido infelizmente é que o Ministério da Saúde ainda me recordo muito recentemente ter estado numa reunião com o diretor executivo do SNS o doutor Fernando Araújo que referia um conjunto de investimentos para o SNS eram sempre dezenas de milhões para a reestruturação de uma urgência para a aquisição de um determinado equipamento mas esqueceu-se de referir um qualquer investimento mesmo que não fosse financeiro até podia ser um aspecto de inovação em termos de recursos humanos não se referia aos profissionais de saúde e há neste momento muita gente no Ministério da Saúde que pensa que o SNS se pode desenvolver sem profissionais de saúde ora queria aqui também recordar uma frase do doutor António Arnault que eu tive enfim o prazer de conhecer nos últimos anos da vida dele que referia repetidamente que o maior valor do Serviço Nacional de Saúde são os seus profissionais e isso é verdade sem profissionais não há uma resposta adequada em saúde basta ver aquilo que aconteceu na pandemia eu queria recordar a todos aos nossos ouvintes que na pandemia quando a pandemia surgiu apareceu quando o vírus entrou em Portugal Portugal não estava preparado minimamente para uma resposta adequada à pandemia não havia um conjunto de equipamentos absolutamente necessários para essa resposta mas mesmo assim os profissionais de saúde foram para a linha da frente entregaram-se à causa da luta contra a pandemia e Portugal enfim até com resultados bastante aceitáveis e muito positivos conseguiu virar a página da pandemia portanto provou-se que mesmo sem condições materiais mesmo num ambiente de devo dizê-lo de uma profunda desorganização do Serviço Nacional de Saúde os profissionais de saúde foram absolutamente decisivos para ultrapassarmos aquele momento negro ora se não apostamos se não investimos nos profissionais de saúde também não estamos a investir no SNS o governo diz que investe mais que o orçamento para a área da saúde aumentou muito eu sei bem que muitas vezes aquilo que é colocado no orçamento depois não é executado mas a pergunta é como é que é possível que se tenha chegado a um estado de degradação desta natureza com as consultas em atraso cirurgias em atraso diagnósticos que não são realizados as urgências num caos isto vai ter um custo brutal de recuperação é uma pergunta e também uma opinião minha e para que comentasse como é que se chega aqui e agora como é que saímos daqui porque há muito trabalho no fundo também a recuperar e é a saúde portugueses que está em causa e há um investimento que não tem sido feito que vai ter repercussões negativas mais à frente eu não me admiraria nada que alguns índices que nós tivemos positivos e conquistas comecem a piorar e alguns indicadores mostrem que há doentes que já não se vai a tempo por exemplo na sinalização na possibilidade de alguns tratamentos porque já se feita muito mais muito bem nós temos que entender que a medicina que os cuidados de saúde são um bem que os portugueses têm que o mundo tem que está em permanente desenvolvimento está em permanente crescimento os cuidados de saúde que nós temos hoje ou a capacidade que a ciência que a tecnologia e que a medicina tem hoje nada tem a ver com aquilo que tinha há 30 ou 40 anos ou se calhar com aquilo que existia há 5 ou 10 anos muito mais recentemente ainda bem que há um desenvolvimento absolutamente exponencial da ciência ao longo dos anos que permite nós temos mais doenças diagnosticadas que permite que tenhamos mais tratamentos para aliviar o sofrimento das pessoas que se consiga evitar muitas vezes a morte das pessoas muitas delas hoje com 70 80 90 e até 100 anos não estariam com certeza vivas há 20 30 ou 40 anos atrás portanto esta questão que o próprio governo tem referido nestes últimos anos que há um maior investimento na saúde não pode ser visto à luz simplesmente de um aumento anual esse aumento necessariamente tem que acompanhar duas coisas em primeiro lugar o grande atraso que existe no Serviço Nacional de Saúde portanto um aumento hoje tem que ser um aumento que responda às necessidades atuais mas também que consiga aqui complementar aqueles que são os atrasos do passado e depois tem que se acompanhar o desenvolvimento da medicina e além disso hoje temos duas características sociais que nós não tínhamos há 40 anos atrás a primeira são características demográficas temos uma população muito envelhecida uma população muito envelhecida Portugal é dos países da OCDE com o maior índice de envelhecimento mas também com o maior índice de doença depois dos 65 anos portanto isto cria obviamente uma pressão sobre o sistema de saúde na sua globalidade e sobre o Serviço Nacional de Saúde obviamente depois a questão que o senhor eurodeputado me colocou é como é que saímos daqui confesso-lhe que eu não tenho propriamente as respostas porque as respostas estão nas mãos do Ministro do Ministro da Saúde obviamente que há aqui linhas de pensamento para nós reformularmos reestruturarmos o Serviço Nacional de Saúde recuperarmos enfim este atraso inexplicável destes últimos anos mas eu estou muito preocupado sobre aquilo que o Ministério da Saúde está a fazer neste momento e quando eu digo neste momento estou-me a referir a este momento destas últimas semanas em que nós temos um governo em suspenso e aquilo que eu desconfio é que o Ministro da Saúde está neste momento a empurrar o problema para o próximo governo aliás eu não tenho dúvidas que isso esteja a acontecer e nomeadamente enfim nesta contestação que os médicos estão a desenvolver neste momento como saberão estão a recusar fazer mais do que 150 horas que é aquilo que são obrigados a fazer legalmente obrigados a fazer 150 horas em trabalho extraordinário muitos médicos fazem mais de mil mil e cem mil a de centas horas em trabalho extraordinário anualmente e portanto muitos deles chegam a uma altura de exaustão de cansaço em que não tem condições de segurança para eles e para poder tratar os seus doentes eu imagino que ninguém queira ser operado por um cirurgião que esteja em estado de exaustão que tenha acumulado durante a semana além do seu período normal de trabalho de 40 horas mais e atenção é aquilo que acontece no país 1 2 3 ou 4 períodos de urgência de 12 horas suplementares mas enfim esta premissa legal das 150 horas acaba em janeiro em janeiro o contador volta a zero e portanto esse número de horas volta a ser contabilizado as 150 horas e portanto os médicos vão começar novamente a ter que fazer aquelas horas suplementares a que são obrigados até um limite de 150 horas portanto tudo indica que só a partir de março ou abril é que o Serviço Nacional de Saúde em termos de resposta médica do seu trabalho suplementar só a partir dessa data é que vão voltar a ter dificuldades e o que eu sinto da parte do Ministro da Saúde neste momento devo dizê-lo nos vários contactos que nós temos tido com o Ministério da Saúde uma inexplicável e preocupante despreocupação em relação àquilo que está a acontecer parece que o Ministro da Saúde entrou num período de negação num período de despreocupação e até num período de normalização dos problemas parece que os problemas do SNS já são para o Ministro uma situação normal portanto não há necessidade nenhuma de os resolver eu devo dizer que tenho muito pouca esperança que as negociações com os sindicatos médicos que estão a decorrer neste momento cheguem a bom porto porque não vejo vontade da parte do Ministro da Saúde nem nas negociações que tem com os sindicatos médicos nem nos vários dossiês que são dossiês técnicos que não implicam aqui nenhum esforço financeiro da parte do Ministério da Saúde dossiês técnicos que tem com a ordem dos médicos não vejo nenhuma vontade do Ministério da Saúde de os querer resolver Sr. Bastomari nós temos número de médicos suficientes por outro lado não está a haver tal como já existiu existe com os enfermeiros a saída de médicos para outros Estados-membros que têm muitas melhores condições como é que também neste caso nós fazemos se não houver número de médicos suficientes nós não temos condições para aumentar o número de médicos de quem é esta responsabilidade também muito bem eu já tive oportunidade de dizer e de dizer ao próprio Ministro da Saúde que teve todas as condições teve um ambiente absolutamente excepcional para poder resolver muito daqueles que foram os problemas e são os problemas do Serviço Nacional de Saúde em primeiro lugar teve condições políticas já que está num governo que tem maioria absoluta portanto que pode tomar todas as decisões que entende sem enfim e com superávit e com superávit e com uma tempestade de milhões que vem da Europa exatamente e depois teve outras condições que são importantes aqui também salientar uma total colaboração e disponibilidade da ordem dos médicos e dos médicos para poder resolver os problemas do país e eu sou muito sensível à questão da falta de médicos da falta de profissionais de saúde em Portugal e eu também considero que a própria ordem dos médicos tem que ter aqui um papel construtivo colaborativo para ajudar a ultrapassar estes problemas nós tivemos oportunidade e esta semana saiu um artigo muito interessante no órgão de comunicação social da imprensa escrita em que demonstra com números do Ministério da Saúde que o Ministério da Saúde não abriu vaga indicadas pela ordem dos médicos isto é a ordem dos médicos identificou ao longo dos anos um conjunto de especialidades onde se podiam formar mais médicos especialistas e os vários ministérios os vários governos não aproveitaram esta oportunidade para abrir essas vagas eu estou a falar de 5.900 vagas que não foram abertas pelos vários ministérios desde 1996 1996 isso causou obviamente aqui um impacto muito grande e curiosamente se nós fizemos as contas o número de horas extraordinárias que neste momento estão a ser gastas no Serviço Nacional de Saúde percebemos que esses médicos que faziam falta ao país são exatamente o mesmo número de horas extraordinárias que neste momento estão a ser utilizadas pelos médicos do Serviço Nacional de Saúde portanto são necessários mais médicos mas são necessários sobretudo mais médicos no Serviço Nacional de Saúde e o grande problema do SNS neste momento é que não está a ter condições de atratividade dos médicos não está a ter condições de captação e de manutenção dos médicos de retenção dos médicos no Serviço Nacional de Saúde e como o Dr. José Manuel Fernandes disse muito bem os médicos do SNS não tendo condições para poder trabalhar no SNS não tendo condições muitas vezes de poder tratar adequadamente os seus doentes e eu não estou a falar aqui enfim fundamentalmente de questões remuneratórias que elas também são importantes mas o primeiro motivo que leva um médico a sair do SNS é não ter condições para poder tratar os seus doentes nós temos aqui um exemplo muito concreto dos obstetras dos vários obstetras que saíram muito recentemente do Hospital de Santa Maria saíram do Serviço Nacional de Saúde e a questão que estava em cima da mesa não era uma questão remuneratória era uma questão que tinha a ver com as condições de trabalho que eles tinham para tratar as grávidas os recém-nascidos e se nada for feito para criar essas condições os médicos vão continuar a sair para o setor privado os médicos vão continuar a ir como referiu e muito bem para a imigração onde há um conjunto de países que neste momento procuram muito os médicos portugueses e os médicos portugueses têm esta característica talvez única na Europa eles têm uma formação de tal forma exigente em Portugal têm uma preparação de tal forma enfim de qualidade que lhes permite poder exercer em muitos países da União Europeia nem todos os médicos da União Europeia até de países mais desenvolvidos do ponto de vista econômico mais desenvolvidos do que Portugal se podem gabar de ter profissionais de saúde médicos nomeadamente com estas condições por exemplo na Alemanha ou em França os próprios médicos especialistas têm muito mais dificuldades em ir trabalhar para o estrangeiro do que os médicos portugueses e devo dizer que é com muita tristeza que eu e muitos colegas meus alguns deles amigos a terem que sair do Serviço Nacional de Saúde para sistemas de saúde público de outros países da Europa pura e simplesmente porque não se sentem cá reconhecidos porque não se sentem acarinhados dentro do Serviço Nacional de Saúde e porque não encontram no Serviço Nacional de Saúde uma resposta adequada infelizmente para a medicina que lhes foi ensinada ao longo da sua vida o que os médicos mais querem é poder tratar os seus doentes eu permito-me esta analogia muito simples o Cristiano Ronaldo se foi agora contratado enfim para um clube e não sou especialista nos clubes estrangeiros mas para um clube se não me engano enfim da Arábia Saudita é isso mesmo ganha um conjunto enfim um vencimento muito elevado mas eu tenho praticamente a certeza que se colocarem o Cristiano Ronaldo no banco dos suplentes mesmo continuando a ganhar as dezenas ou centenas de milhões de euros por mês ou enfim anualmente ele irá sair do clube e isto acontece a mesma coisa com os médicos portugueses se os médicos portugueses não tiverem condições adequadas para fazer aquilo que mais gostam terem menor sofrimento para resolverem o seu problema de saúde então os médicos vão sair do seu hospital vão sair do seu centro de saúde e irão para um local onde verdadeiramente possam ajudar as pessoas possam ajudar os doentes Bem sobre o Fernando eu queríamos ainda falar sobre a carreira dos médicos e o estatuto dos médicos enfim que está na ordem do dia mas eu queria aproveitar o facto de ter visitado muito recentemente a região do Minho a semana passada tivemos várias limitações nas audiências do Serviço Nacional de Saúde nesta região nomeadamente em Braga e em Guimarães dois dos hospitais que visitou em Braga manifestou a sua enorme preocupação faça ao cenário da urgência de cirurgia disse mesmo que o hospital de Braga não tem capacidade de atendimento a doentes urgentes na área da cirurgia também em Viana do Castelo acusou o Ministério de Saúde de incompetência e responsabilidade por manter o hospital de Viana sem coordenação clínica há vários meses pode-nos fazer um ponto da situação deste do Minho de facto aqui está um exemplo de que o Serviço Nacional de Saúde não vai bem sim sim é verdade nós encontramos em vários hospitais não é só no Minho mas também no Minho enormes dificuldades na resposta em várias áreas falou da cirurgia e é verdade que aqui a cirurgia tem uma enorme dificuldade da resposta nomeadamente em Braga mas também a medicina interna nestes dois hospitais tem tido imensas dificuldades a ginecologia obstetrícia a pediatria estava a existir também aqui um impacto sobre sobre os cuidados intensivos mas o que eu acho que estes hospitais têm que fazer aliás a direção executiva tem que fazer é transmitir aqui uma mensagem à população de verdade tem que existir transparência isto é tem que notificar a população muito claramente sobre a capacidade de resposta que o hospital tem naquele momento e isso é muito importante é muito importante para que os doentes possam evitar de se dirigir a uma destas urgências de Braga por exemplo ou de Viana do Castelo para um determinado problema de saúde e chegarem ao hospital e perceberem que não têm resposta para esse problema de saúde e devo dizer que eu fico muito mal impressionado quando um hospital tenta esconder a realidade da sua capacidade de resposta porque isto não serve a população não serve os vários intervenientes eu quero aqui relembrar que a linha saúde 24 é um deles que direciona os doentes para as várias urgências o próprio INEM os bombeiros o transporte de doentes tem que saber exatamente em cada dia quais são as capacidades de resposta das urgências e está a haver aqui um processo muito preocupante em que não existe esse rigor não existe essa transparência dos hospitais e até da direção executiva aquilo que a direção executiva está a fazer do meu ponto de vista é extremamente errado no relatório no plano que divulga todas as semanas julgo eu à sexta-feira portanto hoje vamos ter um novo relatório porque esse relatório não corresponde à realidade do país eu acho absolutamente lamentável estar a transmitir à população uma falsa sensação de segurança pensando provavelmente que assim conseguem resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde e eu acho que tem que se falar verdade às pessoas e falar verdade às pessoas para as pessoas se poderem organizar e para se poderem dirigir para um serviço de atendimento urgente que verdadeiramente naquele momento possa dar uma resposta esconder a verdade não é um bom princípio e esconder a verdade das dificuldades do Serviço Nacional de Saúde neste momento pode ter consequências como todos nós percebemos muito graves é verdade que não há condições de segurança na urgência de Braga para atender determinadas situações nomeadamente as situações cirúrgicas e também é verdade que no Hospital de Viana do Castelo também existem enormes dificuldades nomeadamente por exemplo na medicina interna que tem tido imensas dificuldades e dificuldades de resposta e de garantir aqui também a segurança dos utentes mas não havendo em Braga não havendo em Viana estando nós a falar de dois distritos com cerca de 800 mil pessoas isto é um desastre na minha opinião isto é falência do Serviço Nacional de Saúde e nós temos que ir a tempo de salvar o Serviço Nacional de Saúde eu diria que é urgente colocar nas urgências o Serviço Nacional de Saúde para no fundo no fundo o tratado impressiona-me muito que se tenha chegado a esta situação impressiona-me muito que haja falta de transparência por parte dos serviços e da direção escondendo a real capacidade de resposta no dia desses as pessoas que já interiorizaram isto passam todas a tentar ter seguro como já tem aumentado para seguros de saúde para ir para o privado mas isto é destruição do Serviço Nacional de Saúde e uma destruição que prejudica sobretudo os mais pobres nós temos que alterar isto? Sim é evidente que eu fico muito muito preocupado é neste momento aquela sensação que eu já aqui vos transmiti que o Ministério da Saúde está a encarar isto como uma normalidade isto está a acontecer mas é normal acontecer Sim mas não é deixe-me só fazer aqui uma interrupção quando falamos de saúde estamos a falar da vida das pessoas exatamente quer dizer nós não estamos a falar em comprar uma peça de roupa e se ela não existir vem-me embora não estamos a falar da vida das pessoas estamos a falar de algo que é absolutamente crucial e essencial e em relação à qual não se pode nem mentir nem omitir nem negligenciar O que eu acho que neste momento o Ministério da Saúde está a fazer é tentar resolver um problema não com ações concretas não com uma intervenção concreta eu tive a oportunidade de dizer várias vezes esta semana e na semana passada que um acordo com os sindicatos médicos era algo de obrigatório não era opcional é obrigatório chegar a um acordo com os sindicatos médicos mas infelizmente nós vimos que mais uma vez o ponto final nas negociações foi adiado o ponto final positivo que possa atender às necessidades do Serviço Nacional de Saúde foi adiado eu estou a crer que a próxima semana vai acontecer exatamente a mesma coisa eu penso que o Ministério da Saúde se refugiou na dialética no discurso na retórica política para esconder um problema e tentaram resolvê-lo somente com a palavra ora os problemas do Serviço Nacional de Saúde não se resolvem com intervenções públicas não se resolvem com discursos resolvem-se fundamentalmente com ações concretas ora nós já percebemos que não há ações concretas aliás eu até se me permite eu vou fazer aqui uma pequena inversão e colocar uma pergunta ao excelentíssimo ao reputado do José Manuel Fernandes que é concretamente desde que o Ministro da Saúde do meu posse o que é que tem feito na saúde em Portugal eu fiz este exercício esta semana não sinta mal não saber responder porque eu fiz um exercício esta semana mas vou fazer um comentário mas vou fazer um comentário claro, claro mas com certeza terá muitas dificuldades em responder e terá muitas dificuldades porquê? porque eu próprio fiz este exercício esta semana e não encontrei nenhuma medida concreta nenhuma medida estruturante para o Serviço Nacional de Saúde eu não estou a falar de intenções e não estou a falar de projetos para 2024 ou 2025 eu estou a falar de uma situação muito concreta que é aquela que nós estamos a atravessar agora aquela que nós conhecíamos há pouco mais de um ano atrás o impacto por exemplo nas urgências da ginecologia de obstetrícia que levou à queda veja bem de uma Ministra da Saúde nós passado um ano temos do meu ponto de vista um problema muito mais grave que enfim se agravou de forma exponencial passado um ano e meio e estive a refletir esta última semana sobre aquilo que o Ministério da Saúde tinha feito durante um ano em que área é que tinha concretizado alguma coisa que seja necessário e que possa ser positivo para o Serviço Nacional de Saúde confesso-lhe que eu passado alguns dias desisti porque não houve absolutamente nada dos vários pontos e posso aqui confidenciar-vos que apresentámos em março na primeira reunião que tivemos com o Ministro da Saúde 20 pontos de resolução para o Serviço Nacional de Saúde nós sintetizámos nós tínhamos 60 pontos e sintetizámos em 20 para sermos mais práticos dos 20 foram resolvidos zero deixa-me só fazer então comentário eu já fiz exercício para todas as áreas e a verdade é que eu não encontro nestes 18 anos de governo nenhuma ação concreta de modernização do país da reforma há é muito um faz de conta uma narrativa habilidades uma gestão da informação uma tentativa de mostrar uma realidade que não existe mas na área da saúde eu tenho aqui uma surpresa eu pensava sinceramente estava convencido que o Manoel Pizarro sendo médico eu tenho o conhecido aqui como eu pensava estava convencido que ele teria uma sensibilidade natural para estas questões e queria resolver esta situação e que não iria adiar à boa maneira do governo que temos tido adiar e fazer de conta estava convencido disso tem uma pequena discordância que pode ser uma esperança para vocês é que havendo eleições em 10 de março eu não ficaria surpreendido que mais uma vez na gestão habilidosa política o governo desce aquilo que os no fundo os sindicatos pretendem e que com toda a justiça pretendem e portanto desce a contra gosto ou então e prepare-se também para esta possibilidade procurar-se passar para a opinião pública que tentaram vos dar o máximo mais do que o razoável aumentos superiores ao que os outros tiveram e que vocês recusaram porque também há sempre aqui uma tentativa que existiu também com os professores mas também existe com os médicos e que eu pensei que eles até fossem capazes de ganhar isto que eu vou dizer mas não o têm conseguido que era pôr a população contra os médicos pôr a população contra os professores desgastar com o tempo isto não tem acontecido e aí confesso que com alguma surpresa com alguma surpresa minha eu considero que a opinião pública por exemplo em relação aos professores e mesmo aos médicos dois pontos e dois pilares essenciais têm estado do vosso lado e o governo engranou-se quando pensou que com o cansaço eu vos venceria mas olha não 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 desespere em relação a essa questão porque eu o governo ainda tem alguns meses de gestão e portanto nós vamos ter aqui um período difícil obviamente difícil enfim porque o governo vai estar em suspenso nomeadamente quando entrarmos numa campanha eleitoral portanto eu estou em querer enfim que tudo será feito aqui para denegrir aquele que é o importante papel dos médicos e dos profissionais de saúde na sua na sua globalidade mas de facto havia aqui condições e referiu e referi muito bem excepcionais em que havia uma expectativa muito grande a ordem dos médicos também teve a ordem dos médicos teve uma postura e é preciso nós temos a noção disto e eu próprio de imensa e grande colaboração com o Ministério da Saúde nós tínhamos imensas reuniões eu falava várias vezes por semana com o Ministro com o Ministro da Saúde mas confesso uma grande desilusão uma desilusão em relação ao aspecto que teve a ver de promessas não cumpridas sobre o estatuto da ordem dos médicos que é um elemento absolutamente essencial para a defesa dos cuidados de saúde em Portugal e para a defesa do Serviço Nacional de Saúde em particular nós temos aqui um conjunto até de aspectos de planos para fixar os médicos no Serviço Nacional de Saúde de melhoria nas condições de formação dos médicos também que é um fator de atratividade para os médicos se manterem no Serviço Nacional de Saúde mas ao fim dos seis ou sete meses desde a minha tomada de posse eu chego à conclusão que verdadeiramente passado meio ano quem não fez nada quem não cumpriu com absolutamente nada que se tinha comprometido nomeadamente com a Ordem dos Médicos portanto eu estou desiludido por um lado e estou sobretudo preocupado porque o foco da Ordem dos Médicos e eu gostava do sublinhar é a defesa dos cuidados de saúde em Portugal a defesa dos doentes e é isso verdadeiramente que nos preocupa e a mim como bastonário que me move enfim na minha intervenção pública e na minha intervenção institucional e permite-me enfim esta palavra mais forte a gestão do Ministério da Saúde do meu ponto de vista tem sido um absoluto desastre que está à vista de toda a gente e aquilo que continua a ser para mim incompreensível é perante a situação que nós estamos a viver que nada seja verdadeiramente feito parece que se está à espera a empurrar o problema para o próximo titular da pasta da saúde muito bem sobre o cenário mesmo para terminar uma última questão nestes 85 anos da Ordem dos Médicos está em congresso e até amanhã a Ordem está a debater a carreira dos médicos ontem mesmo afirmou que esta carreira médica está obsoleta o que é que deve ser feito a este nível? A carreira médica ou as carreiras médicas como eram designadas anteriormente são um elemento absolutamente estruturante e sempre um foro da saúde em Portugal a primeira vez que se falou em carreiras médicas foi em 1957 58 através do movimento dos médicos que incorporaram na carreira médica ou nas carreiras médicas como eram designadas uma visão para a saúde em Portugal uma visão para dar uma resposta em cuidado de saúde a todos os portugueses mesmo aqueles enfim que não estavam favorecidos na altura por condições económicas ou que não estavam próximos do poder portanto para nós a ordem dos médicos esta questão da carreira médica é absolutamente essencial como elemento construtivo do Serviço Nacional de Saúde e a carreira médica hoje é totalmente diferente daquilo que ela era há 10 20 anos atrás ou mais porque hoje nós sabemos que em Portugal há um setor privado que é muito dinâmico que está muito mais capacitado do que estava anteriormente um setor social também em grande desenvolvimento mas há aqui também outras áreas que dão respostas em termos de cuidados de saúde que não podemos esquecer os médicos que trabalham sob a tutela do Ministério da Justiça os médicos que trabalham sob a tutela por exemplo da Defesa Nacional da Administração Interna da Ciência Tecnologia e Ensino Superior da Secretaria da Juventude e do Desporto que praticam atos de saúde que ajudam as pessoas nos seus problemas de saúde ou então até a evitar problemas de saúde na promoção na literacia e na prevenção em saúde e estes todos e também sem nos esquecermos daqueles que ensinam que fazem ensino da investigação absolutamente essencial para o desenvolvimento da medicina e do Serviço Nacional de Saúde em Portugal estes todos têm que estar abrangidos englobados dentro da carreira médica não podemos olhar hoje para a carreira médica como olhávamos no início do Serviço Nacional de Saúde e ela na altura foi absolutamente estruturante do SNS para nós revitalizarmos o Serviço Nacional de Saúde o sistema de saúde na sua globalidade devo aqui dizê-lo também eu sou defensor absoluto do SNS eu por uma questão até de convicção pessoal eu sempre só trabalhei no SNS apesar de ter tido enfim inúmeras oportunidades de trabalhar no setor privado e até em condições enfim económicas muito mais vantajosas mas eu acredito no serviço público eu sou defensor do SNS mas eu também sei olhar à minha volta e vejo que o setor privado e o setor social também tem aqui uma importância muito grande para a saúde do país portanto a carreira médica tem que deixar de estar localizada fixada dentro do setor público toda a experiência deste médico todo o desenvolvimento na sua carreira ao longo da sua vida tem que estar concentrado obviamente naquilo que é a definição dessa carreira médica Muito obrigado o senhor Bastonari foi um gosto enorme neste Da Europa para o Minho muitas felicidades neste seu mandato que se iniciou em fevereiro deste ano e que tenha melhores notícias nos próximos tempos muito obrigado Eu também agradeço muito obrigado por esta oportunidade e foi um gosto ter estado aqui com o senhor deputado o José José Manel Fernandes foi um gosto muito grande enfim eu também desejo felicidades para o seu árduo e muito importante papel não só na política europeia mas também de representação do nosso país lá fora e obrigado pelo excelente trabalho que também tem desenvolvido ao longo dos anos muito obrigado muito obrigado Muito obrigado ponto final nesta primeira parte da Europa para o Minho onde estivemos à conversa com o Carlos Cortes bastonário da Ordem dos Médicos já a seguir vamos aos positivos e negativos desta semana Positivos e negativos da semana Autor agora para irmos aos positivos e negativos desta semana José Manel Fernandes começamos pela região e pelo positivo vai para o norte de Portugal e a Galiza vão ser laboratórios vivos para estudar e validar soluções digitais de saúde e a cooperação transfronteira isso é essencial a inovação a investigação projetos piloto nesta área são importantíssimos e ter um hospital da Santa Casa da Misericórdia de Ribadave e ainda o hospital de Vigo envolvidos neste projeto onde a área das demências também está presente e portanto a saúde mental é absolutamente crucial é muito positivo dá esperança e mostra que em conjunto se pode fazer mais e termos aqui entidades até em termos da sua própria gênese diferentes mas importantes são essenciais e aqui uma palavra também para o setor social na área da saúde que tem feito um trabalho muito importante e como é que estaria o Serviço Nacional de Saúde se não fosse nomeadamente as misericórdias através dos seus hospitais e dos espaços que tem em termos da saúde como é que estaríamos estaríamos seguramente muito piores e portanto há que avançar para projetos desta natureza valorizando as instituições que temos e procurando novas soluções em tratamentos onde há ainda muita investigação a realizar Muito bem vamos ao negativo desta semana que vai para o facto das administrações regionais de saúde não pagarem aos bombeiros desde agosto Isto é uma vergonha ao não falar de contas certas e depois não pagam aos bombeiros quer dizer a administração regional de saúde não paga o transporte que os bombeiros estão a fazer como se os bombeiros fossem uma espécie de um banco que tivesse a financiar o Serviço Nacional de Saúde os transportes para fisioterapia nomeadamente são importantes mas não são os únicos transportes que são feitos mais importantes ainda são os transportes por exemplo na área da imodiálise e um dia desses não ficava surpreendido que os bombeiros tivessem que interromper os transportes por volta de recursos financeiros é inaceitável esta dívida que a administração regional de saúde tem em relação aos bombeiros é completamente incompreensível e isto é um péssimo exemplo que o Estado dá tantas vezes em que pede aos outros para cumprirem e pagarem e depois eles próprios não dão o exemplo quando dizem inclusivamente que tem os cofres cheios e até excedentes orçamentais algo que merecia uma explicação por parte da administração regional de saúde mas assim pode-se ter sempre as contas certas basta não pagar aquilo que se deve e fazer de conta que não é dívida quando é dívida aliás sobre as contas certas fica aqui um parênteses passam a ideia e o governo passa a ideia que tem diminuído a dívida o que é absolutamente falso a dívida tem aumentado o que tem diminuído é a dívida em relação ao produto interno bruto portanto a relação dívida produto interno bruto tem diminuído porque o produto interno bruto tem aumentado e aumenta desde logo e é preciso ter atenção a isto com o aumento da inflação basta aumentar a inflação para o produto interno bruto aumentar imediatamente e a dívida diminuir em termos da proporção em termos da relação dívida produto interno bruto mas voltemos ao ponto é incompreensível é inaceitável que a administração regional de saúde deva dinheiro aos bombeiros para os transportes que eles realizam e que ela não paga a administração regional de saúde desde agosto transportes que são cruciais para a vida das pessoas nomeadamente os transportes na área da hemodiálise muito bem vamos ao país seus positivos e negativos desta semana positivo vai para o facto de na faixa etária acima dos 80 anos a cobertura vacinal contra a gripe é superior a 66% e contra a covid-19 ultrapassa os 55% e aqui um ponto muito positivo nós e voltando ao Sistema Nacional de Saúde nós temos uma grande confiança nos médicos uma confiança nos nossos profissionais saúde e naquilo que eles afirmam nós temos uma taxa e já tínhamos muito maior de vacinação do que outros países da Europa como por exemplo a Alemanha e hoje esta taxa de vacinação ela também ela superior a muitos países da União Europeia é este mesmo reflexo tem este significado e é positivo porque nós já temos muita gente com defesas vacinas não temos defesas para o covid-19 e no fundo agora há também aqui um reforço é positivo e estou certo que as consequências negativas da covid-19 ficam desta forma diminuídas ainda que muita gente esteja com mazelas e em dificuldade face aos efeitos negativos da covid-19 ainda há muito tratamento a se fazer nesta área da recuperação Muito bem negativo vai para o facto de Portugal perder mais de um milhão de crianças e jovens nos últimos 50 anos e tornou-se no segundo país europeu mais envelhecido saliente por data cujo retrato demográfico mostra que quase 5% dos 1,3 milhões de jovens são estrangeiros nós temos um problema brutal a que eu chamo desafio porque é um desafio mais que um problema na União Europeia que é a natalidade ninguém fala deste desafio é dos maiores desafios que temos maior na minha opinião que todos os outros desafios terá consequências económicas terá consequências sociais e políticas terá consequências nos nossos sistemas de segurança social nós vamos precisar de mão de obra e é preciso ter essa noção e vamos precisar de migração e de uma mão de obra que nós também devemos procurar que atenda às nossas necessidades de forma a podermos acolher bem aqueles que vêm para o nosso país mas era importante perceber-se que natalidade implica uma solidariedade é uma questão de solidariedade atual já mas com as próximas gerações há muita gente que não fala da questão da natalidade por uma razão ideológica porque muita gente pensa que falar-se da natalidade é colocar-se uma pressão na mulher para que ela tenha mais filhos não falar-se de natalidade é falar-se de uma questão de solidariedade para com as próximas gerações e é para nós termos consciência que esta diminuição da natalidade tem repercussões tem razões económicas tem mas também tem muitas razões culturais em Portugal há uma razão desde logo que tem a ver com o facto termos salários miseráveis e dos jovens constituírem família cada vez mais tarde saírem de casa dos pais cada vez mais tarde claro que também há razões de natureza cultural à União Europeia nós somos dos mais ricos do planeta temos de ter essa noção é aqui num espaço que tem menos 6% da população mundial que temos mais de 40% da despesa social do planeta no entanto temos Estados Membros que nomeadamente no Norte que apesar do esforço entre aspas esforço apesar do aumento da natalidade que ela está a existir continuamos a ter menos filhos por casal por mulher do que aquilo que deveríamos ter a média deveria ser superior para uma reposição superior a 2,1 filhos por mulher estamos muito longe deste facto falar de natalidade é importantíssimo há uma boa razão para o envelhecimento da população que é durar-se mais tempo há uma péssima razão que é a questão da natalidade pois claro que não nos podemos surpreender com o facto de haver escolas que são encerradas de haver uma grande pressão sobre depois das reformas e as pensões que existem e esta é uma questão central e em Portugal estes números são assustadores isto está a ser a imigração que está a compensar embora tal a palavra compensar não seja a melhor indicada porque não compensa na totalidade que está a compensar esta diminuição enorme de nascimentos que nós temos vale a pena falar deste assunto insistir sobre a questão da natalidade e nós temos também de perceber que não vai ser de um momento para outro que vamos conseguir voltar a média de idades que tínhamos e que é importante para a União Europeia que é importante para Portugal Muito bem vamos à Europa e aos positivos e negativos desta semana o positivo vai para o facto de prevenir a próxima pandemia é um projeto da União Europeia para a investigação de doenças infecciosas Sim nós temos que sobretudo prevenir aliás temos um ditado popular que eu sinto muitas vezes mais vale prevenir que remediar a ciência a investigação é absolutamente crucial é essencial nós aliás temos um programa de investigação que é dos maiores do mundo que se chama Horizonte Europa e que tem mais de 90 mil milhões de euros e ele foi essencial por exemplo para se avançar para a vacina Covid-19 uma vacina a ser produzida a ser segura demora muitos anos e neste caso conseguiu-se em poucos meses porque também já havia trabalho de investigação anterior prevenir doenças infecciosas passadas logo também por comportamentos mas aqui há um ponto que é absolutamente crucial é nós termos também medicamentos que respondam a novos vírus que muitas vezes aparecem as bactérias que são cada vez mais resistentes e aí a investigação é absolutamente fundamental é importante que depois cada Estado membro também coopere neste objetivo nós temos este programa europeu que é excelente e onde nós temos universidades portuguesas na área de saúde como por exemplo a Universidade do Minho tem participado cada vez mais mas depois era também essencial que houvesse a consciencialização que os orçamentos de Estado deviam também ter recursos para este objetivo e os privados também deviam ser chamados em outros países do mundo nos Estados Unidos da América os privados investem milhares de milhões na investigação na União Europeia tal também acontece mas isso não significa que a ajuda pública para o investimento não deve estar para a investigação não deve estar nos objetivos a investigação é essencial e no que diz respeito à saúde é crucial Muito bem o negativo desta semana vai para o clima na Europa que provoca mais mortos do que se pensava Provoca isto porque as alterações climáticas são um dado adquirido os negacionistas não têm razão assistiremos cada vez mais a fenómenos extremos isto tem implicações nós em Portugal devíamos estar a pensar na interligação de barragens devíamos estar a pensar em transvases em sistemas de armazenamento de água para que ela não fosse toda parar ao mar e depois no verão vamos nos queixar que não temos água suficiente não há investimento nenhum nesta área não há planeamento depois temos inclusivamente a EDP com atuações absolutamente irresponsáveis onde ainda recentemente houve muitos prejuízos e estragos porque numa com um objetivo meramente económico reservar um máximo de água nas barragens e depois soltar ao mesmo tempo com o cava do cheio e a mandar em água para o cava depois no rio homem um refluxo e inundações que podiam ter levado à morte das pessoas atitudes irresponsáveis por exemplo no que diz respeito à EDP neste domínio que deveria assumir as consequências e os prejuízos em termos não só de particulares mas de investimento público que foi destruído portanto há aqui muito trabalho a ser realizado muitos recursos que foram desperdiçados por exemplo eu tenho assistido nisto o governo português tinha até 31 de agosto deste ano para reclamar ou para dizer que queria 8.300 milhões de euros no âmbito dos empréstimos de Pérrea não quis e deveria ter de usar este dinheiro para resolver problemas nomeadamente na área do abastecimento de ponte de água na área do saneamento mas também no armazenamento de água e nestes estranhos vases que estou aqui a referir também as próprias cidades e zonas urbanas vão ser impactadas e precisavam de investimentos para nomeadamente a drenagem das águas mas voltemos ao calor está já mais do que claro que os povos do norte da Europa vão viver isto há projeções vão viver mais anos que os povos do sul da Europa e vão viver mais anos vão ter uma longevidade maior e uma das razões é precisamente as alterações climáticas e a questão da temperatura no norte a temperatura vai ficar no fundo mais amena e no sul teremos fenómenos extremos e uma temperatura que vai diminuir não só a nossa qualidade de vida como a nossa longevidade e daí no fundo esse estudo que também já existe vir de encontro a esta situação em que está a morrer mais por indivíduo às outras situações climáticas inobiamente ao calor muito bem aqui ficaram os positivos e negativos desta semana do Minho do país e da Europa e assim chegamos ao fim de mais um programa de Europa para o Minho um programa uma conversa aqui todos os sábados entre as 12 e uma da tarde com o eurodeputado José Manuel Fernandes sobre temas de atualidade com destaque para o nosso Minho nosso país e a nossa União Europeia hoje tivemos como convidado especial Carlos Cortes bastonário da Ordem dos Médicos e recordo que este programa está a ser gravado excepcionalmente sexta-feira 25 de novembro Da Europa para o Minho é um programa do Departamento de Informação da Rádio em Tenda Minho com apresentação e organização de Paulo Monteiro a Sonoplastia esteve a cargo de Manuel Pinto gostamos de estar consigo já sabe marcamos a encontro de hoje a oito dias neste mesmo horário nesta mesma estação eu sou a Antena Minho José Manuel Fernandes muito obrigado um abraço e até para a semana Da Europa para o Minho a atualidade revista pelo eurodeputado José Manuel Fernandes à conversa com o jornalista Paulo Monteiro sempre em destaque a Europa Portugal e o Minho entrevistas positivos e negativos e as sugestões para o fim de semana Da Europa para o Minho um programa do Departamento de Informação da Rádio Antena Minho da Rádio Antena Minho